Fala rapaziada, beleza? Rafael Oliveira, diretamente da Nova Zelândia com o canal Mundo com Naubertino E eu tinha acabado de chegar com a minha mulher aqui, infelizmente não tô ajudando ela porque eu queria fazer esse vídeo aqui pra vocês Tá entendendo? Rapidinho, o que foi que eu encontrei hoje de manhã aqui de frente a minha casa Eu vou virar a câmera aqui pra vocês, lembrando, antes de virar a câmera, vou falar em 3 books A primeira é o Transferwise, um banco digital, uma plataforma digital Onde você que tem seu dinheiro na conta bancária e pretende viajar, você pode transferir o dinheiro da sua conta bancária local no Brasil Pra plataforma digital, pro banco digital, pra você poder usar esse dinheiro no percurso da sua viagem até o destino Lembrando que o Transferwise não é somente converter dinheiro, tá entendendo? Você pode solicitar o seu cartão e no meio da viagem você ir usando Ah, vou ficar duas horas no aeroporto X, prefiro comprar, preciso comprar lanche Você vai poder comprar seu lanche com o cartão da transferência, você pode pedir o cartão pra ser entregue na sua residência Vai demorar em média 7 dias Esse banco digital, quando você chegar num país de destino, você pode tá sacando dinheiro diretamente com o cartão da Weiser Como eu já fiz vídeos, vários vídeos aqui no canal da Maratonada que você vai achar Então, além de você converter seu dinheiro, poder trazer seu dinheiro, convertir dentro da plataforma, poder sacar seu dinheiro no país de destino Então, sim, você pode... Oh meu Deus do céu, o menino não deixa, rapaziada, eu gravar Então, você pode fazer transferência Fala, eu tô na Nova Zelândia, quero mandar dinheiro pro Brasil Como que faz? Transfera o Weiser aí usando o meu link que tá aqui na descrição desse mesmo vídeo aqui Você vai ter 10 transferências totalmente gratuitas, certo? Usando o meu link Calma, assiste o vídeo até o final Vai ter umas boas aí Mais experiência pra vocês sobre a realidade da Nova Zelândia Além disso, vou deixar o segundo a boa aqui pra vocês Que é o vídeo como me ligar pra Nova Zelândia Que, na verdade, eu falo com a documentação Que você precisa tá adquirindo, tá reunindo essa documentação Pra você fazer uma viagem totalmente segura pra Nova Zelândia Pra você explorar esse país magnífico aqui Tá entendendo? Pra você curtir, explorar, ver se realmente quer Querendo morar aqui Sim, como turista, você pode tá vendo aí o mercado de trabalho da Nova Zelândia, sim Beleza? Terceiro e último aí Passagens aéreas Fala onde é que compra o passagem aérea O link vai tá aqui também Onde você vai comprar você mesmo a passagem aérea Diretamente na agência de viagem Então não perde essa boa não Só vão que agora eu vou mostrar pra vocês aqui Lixo na Nova Zelândia, mano Aí, ó Ó a geladeira Ó a geladeira Você vê isso no Brasil, mano? Alguém tá na geladeira no mato Não vê, ó a geladeira, mano Entendeu, né? Ó a geladeira impecável no lixo, mano Quem quiser levar é só passar aqui e levar Além da geladeira, ó Televisão, acho que é televisão Monitor Três, mano Três, é três? Um Dois Três É três Ó aí Micro-ondas aqui A galera jogando Cadeirinha Se você quiser usar um cabelo pra se sentar, mano Ó Já era Aí na praia Ó e ferro de passar roupa, mano Ó Ferro de passar roupa Aqui mais vai ter, ó Olha aqui, ó Vacuum, né? Que é o aspirador de pó, mano Ó Ó aí Ventilador Tá com calor, irmão Tá fazendo calor no quarto aí Ó os ventiladores aí De graça aí, mano Só pegar e levar, rapaziada Vamos ali do outro lado ali Vamos ali do outro lado ali Tá vendo? Lembrando, rapaziada Chegou na Nova Zelândia Que é um carro bom Eles apresentam aí Toyota Prius Carro muito bom Quer um carro mais econômico do que o Prius? Toyota Aqua Beleza? Ó aí, rapaziada Ó aí, rapaziada Baby 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 I just found a suitcase here Ela comprou um Uma mala dessa daqui Nova Agora há pouco, rapaziada Hey, baby Suitcase Pretty new You just bought a one Brincando com a mulher Olha, achei uma mala aqui Acabou de comprar um Carrinho pra neném Aspirador de pó Tá vendo, rapaziada Uma cadeira aqui Pra quem tem computador Uma cadeira boa Aí pras costas Que não vai fazer doer as costas Você se sentar bem Carrinho ali pra criança Carrinho aqui pra criança Aquecedor, mano Aquecedor Aquecedor E aqui tem mais roupas Aqui é roupa, mano Fora que ainda tem roupa Então muita coisa Aquelas cadeiras de bal Acho que é As cadeiras de bal Olha aí, tem televisão Tem televisão, mano Duas televisão, mano Você tá doido Um monitor aqui, ó E o outro ali Tá doido Onde é que tu encontra isso no Brasil, rapaziada Fala pra mim Quem me mostra aí Que tu encontra isso no Brasil, mano Olha aí Deixa eu ver o que tem dentro Com esses sacos aqui Uma pá de coisa Deixa eu ver o que tem dentro Com esses sacos aqui, mano Tô só com a mão, mas Vamos ver se a gente consegue ver O que tem aqui dentro Mais roupa Que é ver rapaz, ó Caralho Minha mulher deve estar vindo Olha, esse aqui é roupa, menino Olha, esse aqui é roupa, rapaziada Tipo um colete, né Tipo um colete Você bota os braços aí Ela não inverte Que não tem mangas, não Tipo um colete Sem mangas, né Olha aí, rapaziada Tem mais esse daqui, ó Que é tipo como se fosse Um datilógrafozinho Pra botar preço Uma calculadorazinha Pra prateleirazinha Mano, você tá doido Brinquedo aqui pra criança Sapato Chinela, ó Tá doido, mano Eu não vou levar lá pra cá Que eu sei que a minha mulher não usa Aí só acumular breguessa E acaba não usando pica nenhuma Olha aqui embaixo, mano Sei lá o que que é isso daqui, ó Não sei o que que é Tipo como se fosse uma esteira de plástico Pra você se deitar debaixo do carro E consertar Mano, top, mano Top Principalmente essa mala aqui Gostei muito dessa mala Pera, né Isso é Nova Zelândia, mano Nova Zelândia O país aqui Irmão da Austrália Vizinho da Austrália Tá entendendo? É Nova Zelândia, mano Show de bola, mano Show de bola Essas coisas aí Nunca você vai conseguir ver No meio da rua No Brasil Isso é qualidade de vida É doido Ali tem cadeira Tem mala Tem cadeira Tem ventilador Eu consigo coisa pra quarto Consigo coisa pra sala Consigo coisa pro meu office Se eu tiver um escritório Eu precisar de uma cadeira pra sentar Eu posso ter aquecedor pro meu quarto Roupa também Meu irmão, quase a casa Olha aí, ó Uma tela dessa daí Eu boto na sala Uma no quarto Uma na cozinha Tela em todo lugar Aquecedor Brinquedo pra mim Então eu consigo mobiliar uma casa, mano Só não tem um sofá Se eu rodar Tipo, por exemplo, aqui Se eu rodar na Nova Zelândia Um quilômetro Eu arrumo um sofá No meio da rua Então eu mobilei a casa Então tá aí, ó Você consegue mobiliar Geladeira Que é uma geladeira Tá ali a geladeira Do outro lado Mobília pra casa Um aspirador Tem um ali E tem outro aqui, ó Dois aspirador Bota um na garagem Um dentro da casa Ventilador pra dois quartos Televisão Tem três ali Com mais duas ali Cinco Micro-ondas Tá doido, mano Você consegue mobiliar Uma casa Só com coisa aqui Da rua Da Nova Zelândia Então, rapaziada É nóis Tamo junto Lembrando aqui pra vocês Vou mostrar duas boas Aqui pra vocês Quem quiser comprar Carro esportivo Europeu Seno Mercedes Audi Ou BMW Pode falar comigo aqui Que a gente desenrola Duas BMW aí Show de bola Aquela 4500 Tá entendendo, né, rapaziada 4500 Série 3 E essa daqui Série 1 Ó Série 1 116 Turbo Ó Ó Esporte Esporte, rapaz Então Tá interessado Falar comigo Que a gente conversa Aí Então é nóis Tamo junto Esse foi o videozinho Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve Deixa o like Tá entendendo, rapaziada Que vai sair mais vídeo top Como esse aí Pra vocês no canal Então é nóis Tamo junto Série 2 Série 2 Diga Tchau 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 Então é nóis Diga Tchau 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 Então é nóis Rapaziada Só vamos E tudo nosso Deus abençoe E aí Pra Franca Malabate I've been trying to call E aí Tchau